Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É isso mesmo, mais um vídeo sendo gravado. Para que o nosso canal cresça, eu gostaria de pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal. Que você compartilhe esse vídeo se você gostar do conteúdo, meu querido. É pedir demais? Só você clicar nesse botãozinho que tá do seu lado escrito inscreva-se e automaticamente você será inscrito no nosso canal. E todas as vezes que o YouTube, todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo, o YouTube vai notificá-lo do nosso vídeo e você vai poder assistir. Ok? Se você gostar, compartilhe também para um ou dois ou três amigos, não custa nada? Ou custa? Ok? Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 25. Dingobel, dingobel, larararará. Ah, Natal! Gente, Natal me remete à minha infância. Meu Deus, Natal na minha época de infância era uma coisa maravilhosa. Era uma coisa que a gente passava o ano todo esperando o Natal. Essa data era uma data esperada. E sabe quando a gente já sabia que o Natal tava chegando? É quando a Coca-Cola lançava a propaganda dela. Não sei se você já viu aquela propaganda bonita. Aquela carreta bonita, iluminada, vindo assim, passando, trazendo a magia do Natal. Nossa! Aquele na vida deu criança. A vida... Era maravilhoso. Eu ficava doido. Falei, Natal tá chegando. Se a carreta da Coca-Cola já tá passando a televisão, Natal tá perto. E os ursos polares tomando Coca-Cola? Os ursos polares tomando Coca-Cola. Só do grupo, aquela família de urso. Família de urso polacinho, papai urso, mamãe urso, os filhotinhos urso. Era muito bom, gente. Uma coisa que me frustrava muito, me frustrava e me frustrava até hoje. Hoje não tanto, mas quando eu era pequeno, esse caminhão da Coca-Cola iluminado nunca passou na minha rua. Eu nunca vi esse caminhão passar na minha rua. Esse caminhão já passou na sua rua? Ninguém via esse caminhão. Esse caminhão era só lá naquele país que cai neve. Aqui não passava o caminhão de luz, não? O caminhão enfeitado que trazia a magia do Natal? E era uma data muito esperada. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente ficava esperando o Natal chegar. E a gente ficava ansioso. Quando dava a época do mês de dezembro, a gente nem dormia mais. Sabe por quê? Porque era o mês do Natal. Se era o mês do Natal, então faltava poucos dias para o Natal. E Natal, quando a gente é criança, a gente pensa no quê? No quê que a gente pensa? Presente. A gente quer ganhar presente. A gente quer ganhar presente. A gente fica imaginando o tanto de presente. O Papai Noel vai trazer presente. O Papai Noel ordinário. Nunca trouxe um presente para mim? Eu nunca fui um bom menino também? Ah, para, seu Papai Noel. Papai Noel ordinário. Nunca trouxe um presente para mim? Mas era isso. A gente ficava ansioso, gente. 25 de... Por dia 25 de dezembro. Eu me lembro que chegava o dia do Natal, velho. Era festa. Era festa. Mas na minha casa, não. Na minha casa, nunca teve ceia. Coloca a musiquinha de fundo e de tristeza, por favor. Vou editar todo o vídeo. Esqueci que eu não tenho editor. Eu mesmo vou ter que editar essa bosta. E eu não sei nem colocar a musiquinha de fundo. Mas tá bom. E a gente ficava ali esperando a expectativa. Na minha casa não tinha ceia. Porque a gente era pobre. Pobre não tem ceia de Natal. Entendeu? Então a gente já arrumava. Dava 6 horas da tarde. A gente já trocava as roupas. A gente já colocava as roupinhas novas. As roupinhas novas que a gente ganhava. E ia pro meio da rua e ficava ali o pessoal reunido. Então a gente sabia que tinha aquelas pessoas que tinham mais condição. Que ia fazer a ceia. Então a gente fazia uma peregrinação. A gente passava na casa de um. A gente passava na casa de outro. Ia comendo. Entendeu? Ia comendo. E era um Natal muito bacana. Natal antigamente era bom. Natal de hoje já não é bom. Sabe por quê? Porque a gente é adulto. E quando a gente é adulto, o Natal já não tem a mesma magia. A magia do Natal já não existe mais. Sabe por quê? Porque o Natal hoje, pra quando a gente é adulto, é época de gastar. É época de tirar dinheiro do bolso. É época de comprar roupa. É época de fazer isso. É época de comprar presente. É época de fazer um tanto de coisa. É época de receber os parentes. Aqueles familiares que a gente não tem contato. Não sei quantos anos. Entendeu? Aquele parente que não liga pra você. Aquele parente que não manda o WhatsApp. Ou... E tipo assim. Chega Natal. Todo mundo se reúne. Entendeu? E é um ali abraçando o outro. Feliz Natal. Oh, Feliz Natal. E tem aquele parente que vem só pra criticar. Aquele parente que não te vê há muito tempo. Chega perto de você e fala. Nossa, você tá gordo, hein? Gordou pra caralho, hein? Que que é isso? Tô gordo mesmo, senhor? Tô gordo porque eu tô comendo bem. Você queria que eu tivesse com as costelas parecendo morrendo de fome? Se eu tivesse com a comida passando fome, ele não tava falando que eu tava magro. Só porque eu tô gordo. Se eu tô gordo é porque eu tô comendo bem. Se eu tô gordo é porque a comida tá fazendo sustância e eu tô... E o corpo tá reagindo à comida, entendeu? Mas o cara critica mesmo. Aquele parente chato que fica só criticando. Ah, você tá careca. Ah, você tá gordo. Ah, o que que tá acontecendo? Você tá com a aparência caída. Essa cara sua tá parecendo que você tá com 50 anos na cara. Aquele parente que critica. Aquela tia, aquela tia nojenta que reclama o ano todo. Aquela tia, aquela tia, aquela tia que ninguém aguenta ficar perto dela, entendeu? Aí chega Natal, todo mundo vai lá, reúne. Natal tem essa magia. Natal tem essa magia de reunir os parentes que não se conversa. Aqueles parentes que saem na porrada o ano todo. Ah, filha da puta! Ah, desgramado! Ah, nossa, meu Deus do céu! Ah, aquele parente que... Um criticando, falando mal do outro. Um desejando mal do outro. Mas no Natal todo mundo se reúne, se abraça. Todo mundo ali, ó, reunido, comendo aquela... Aquele pernil, aquele peru, aquele salpicão. E a magia do Natal acontecendo ali. Todo mundo se... Ai, ai... Ô, Maria, tudo bem com você? Ai, Maria, há muito tempo. Você tá morrendo de saudade. Mas mora do lado. Por que não vai lá visitar ela? Só no Natal tem que vir visitar? Meu Deus do céu! Natal, Natal, gente, é um sinônimo de... Ah, eu vou falar a realidade. É meio de falsidade, né? Não. É meio de falsidade. É meio de falsidade o Natal porque... Ô, gente... É parente que... Que deixou de conversar no Natal, volta e conversar. É a magia do Natal, hein? Natal tem essa magia. Natal é uma data boa. É uma data de confraternização. É uma data de harmonia. É uma data de celebrarmos. Que Jesus nem nasceu dia 25. A verdade é essa. Comemora-se o nascimento de Jesus, mas Jesus nem nasceu dia 25. Entendeu? Não tem... Na Bíblia nem relata que ele nasceu dia 25. Mas é uma data de festa. É uma data de... De um pessoal de comer. É uma data de se abraçar. É... Essa é a magia do Natal, entendeu? Se você gostou do vídeo, compartilha o vídeo. Se não gostou também, dê dislike. Mas faça alguma coisa aí, ok? Feliz Natal pra você, meu querido. Tchau.